A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás se reuniu remotamente na tarde desta quarta-feira, 14 de junho, e apreciou 99 processos das pautas nº 5 e nº 85. A sessão contou com as presenças dos conselheiros Valcerno Obrás, presidente da segunda Câmara, e Humberto Aydar, do conselheiro substituto Flávio Luna, do procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite, do superintendente de Secretaria, Gustavo Melo, e da tradutora de Libras, Vanuz Oliveira. Os julgamentos foram transmitidos ao vivo e podem ser revistos pelo canal do Tribunal no YouTube. E mais informações na TV Assembleia, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. E mais informações na TV Assembleia, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. E mais informações na TV Assembleia, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.